What's up learners? How are you doing today? I was almost familiar with the whole place. You were the guy who gave the information. In three days, you're already there for a month. You worked in what park? In the studios. What did you do? Today you're talking about studios, right? Because at the time it was MGM Studios, now it's Disney Hollywood Studios, and they say that it's going to be studios. It's going to be just Disney Hollywood. All the people say that working at Magic Kingdom is very difficult. Yes, I've had this experience. I've worked at Magic Kingdom. And tell us. Why are you talking about it? Because there are many hours of work, like you said. We were at 3 or 4 in the morning, sometimes. Because it can be cold in Florida. It's just cold. It's 11 or 10, because the wind is very humid. So it's a cold. In the day, the sun is a cold. But at night, I'm prepared for work at 10 or 12 in StarTour. In all the parks, in all the roles, less merchandise, which I couldn't do, I needed to do treinamento. The Matra, the Matra system. The Matra system. The Matra system. The Matra system. I didn't have to do it, but I didn't have to do it. And in one week, I worked at 99 hours. I just couldn't beat the record of Edu, who was my friend, who worked 100 hours in one week. I worked at 98, 98,5. Imagine the paycheck that he received. Exactly. I got to do it. I wasn't working at the same time. I was already working there. I was working there. I was working there. I was working there. I worked there. I worked at the second program at Disney, I worked for a lot, but I didn't come close to the record. People who lived with me were asking me to come that I had to drive an on the road. Today I saw you take care of it. I saw you in the car. You were calling sick? I never got to call sick. I never got to call sick. uma vez porque eu não aguentei estava muito cansado para chegar uma só com sic pra quem não sabe quando você está doente está passando mal e você liga avisando que não vai ter conta de trabalhar em que o lugar e se está doente porque está doente e só um personal é quando você não precisa nem dizer porque pontinhos pessoais não pode ao par sem e você tem na disney tem um sistema normalmente nos estados unidos tem esse sistema você tem direito a fazer isso algumas vezes quando você call in sick você não pode nem aparecer no parque está seca e eu quero te convidar cara para fazer uma brincadeira que comer algumas perguntas em inglês sobre a disney ou você vai me fazer três perguntas e quando a outra pessoa errar vai ganhar uma tortada tá bom quando acertar não acontece nada acontece nada quando a pessoa errar leva a tortada ótimo tudo bem ele diz nem ele aquela aquela área zinha a main street né ela é baseada numa cidadezinha do interior que foi a cidade onde o disney foi criado não foi na cidade que ele nasceu certo que cidade é essa cidade de colorado chicago em chicago mas aquela área é baseada onde ele foi criado que é marceline no missouri marceline missouri eu aprendi agora qual a próxima pergunta que eu fiz né a surpresa distraiu cara distraiu ele acho até que eu soquei no nariz dele humm tá muito gostoso essa torta ai que delícia não sei se é bom pra pele é uma torta de equipe não sabia which is the fastest disney right in english now it's in english it's in english yeah i will ask mine in english also the fastest one is in epcot and it's and it is and it is and it is and it is test track i know that because it's chusha's favorite ride it's the best this year they're relaunching ducktales you like the details i love that they're relaunching it the new the new series is a new version of ducktales it's great they're like to what's the name of the city that uncle screws leaves in portuguese in portuguese i think it's patopolis right portuguese okay but in english so it's ducktopolis here in duckberg duckberg yeah game i used to play the tales from mega drive yeah you wanna you wanna get ready for this one oh my god too late watch out the next question is when was uh magic kingdom first open it magic kingdom open in 1971 are you sure that's that's the number that comes to my head oh yeah it was in 1971 you know uncle scrooge has lots of enemies she's a witch what's the name of this character in english because in portuguese everybody knows bruno you came up with so hard questions you play ducktales her name appears i used to play yeah but i was you know like a little boy they don't have honestly honestly i don't know which is magica the spell magica the spell magica the spell oh i didn't want to give you this one okay bruno but yeah i should have prepared myself you know before i can hear it's funny you know tinkerbell i know tinkerbell yeah that's it bye guys when was tinkerbell created i have no idea i have three options for you oh that's nice so you can get it's not like it helps okay no no it's not like it really okay uh the first a 1907 okay b 1904 okay or c 1911 i think it's all four or four yeah that's your final answer yeah i have another okay you're absolutely right ah i can't believe it true e como você ganhou esse desafio eu tenho um prêmio pra você não eu não sabia que tinha prêmio mas não vai pensando que é uma sei lá uma joia um carro novo uma viagem pra dizer talvez uma coisa muito simples né mas é é um símbolo da minha gratidão por você ah que divertido uma deliciosa bolacha traquina patrocina a gente traquinas tem que patrocinar bruno agradeço demais você aqui no meu canal cara foi um prazer é obrigado é sempre que chamar porque você pô grande artista que você tá aqui comigo participando é um prazer enorme trazer prazer mesmo e você que não conhece o canal do bruno segue lá no youtube até aqui embaixo na descrição pra você acompanhar aqui nos cards também falei no youtube twitter no facebook me procure eu converso com todo mundo me divirto fazendo isso no instagram também e lembrem-se todos se eu around vai ae e aí e aí e aí